Acabou o programa! Olha, e amanhã... Amanhã, calma, estamos com você. Vai andando, anda, levanta e anda, vai! Aí. E vem aí, Nayandra Amorim, cadê a Nayandra? Linda e maravilhosa, olha só. Nayandra, quer experimentar os outros produtos da Siqueira Stories? Não, quero não. Coitado, gente. Meus produtos são testados ao vivo. Olha aí, olha. Coitado, Siqueira. Siqueira, coitado do Thames. Aumenta a voz da Nayandra para mim. Oi, estou aqui, está me ouvindo? Agora, ainda não, deixa eu subir o pé um pouquinho. Foi? Foi? É, o espírito, mal, é? Ih, gente. Quem está aí? Hein? Quem está aí, o Peruba? Foi? Foi? Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Você falou o quê, meu filho, coitadinho? Coitado dele. Estava acompanhando aqui da redação, coitado, Siqueira. Não, amor, isso aqui é o sucesso que chegou a ter ele, não é? Não, 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 não. Vai. É o Echoc Aveira. Esse aqui é o Echoc Aveira. O Echoc Aveira. Gente, socorro. Beijo. Vem aí, Nayandra Morim. Sorriso. Valeu? E aí? Amorim. Vai, ande, vai. Vai, vai, vai. Solte ele. Eita Deus. Está curado. Vai, vai. Solte ele. Solte ele. Vá, vá. Vá, vá, vá. Empurre não. Salvou de palmas. Aí, agora. Aí. Nosso herói. Aí. Quem está aí? Vem pra cá. Bora, bora. Deus é bom. Não. Ah. Está bom, sim. Viste só. Viste só.